Oi gente, eu sou o Edu, bem-vindos ao canal Luck Fishes, aqui eu falo de livros, séries, filmes e música e também lá no meu Instagram eu falo dos mesmos assuntos, então me siga lá, é arroba luckfishes, o mesmo nome aqui do canal porque lá eu deixo vocês a par primeiro de tudo que vai acontecer aqui no canal. E pra não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal, já vai se inscrevendo e já deixa o seu like ali embaixo, já clica em gostei. Quem criou essa tag foi a Pathy do canal Patrícia Lima e ela me taggeou, é uma tag original dela, né, criação dela. É uma tag de verão que é muito legal, diferente de outros tags que a gente já tinha visto no passado. Ela tem umas perguntinhas bem divertidas, bem legais, que combinam perfeitamente com o verão, com essa estação calorenta que a gente tem aqui no Brasil. Então vem comigo depois da vinheta pra gente responder juntos essa tag. Então já vamos diretão pra pergunta número 1, que é Praia, Piscina e Sorvete, um livro que mescle todos os elementos que você gosta. Eu escolhi O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holy Black, tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar ali em cima pra vocês nos cards e também ali embaixo na descrição do vídeo pra vocês poderem acessar. Esse é um livro de fantasia contemporânea e que se passa com adolescentes, então são coisas que eu adoro. E a fantasia dele é sobre fadas e eu adoro esse universo de fadas que a Holy Black criou, eu acho maravilhoso. Os dois protagonistas, eu acho eles muito legais, eu acho eles muito bons porque eles têm um desenvolvimento muito grande na história. Eles tornam pessoas muito fortes. Sem contar que esse livro aborda temas de diversidade de uma forma super natural e super legal. E a fantasia dele é fantástica, o romance é muito bem feito, muito bem escrito. A Holy Black tem uma escrita que pra mim é maravilhosa, ela é um pouquinho creepy, então ela tem essa fantasia com esse toquezinho de bizarrice. A pergunta número 2 é 40 graus, um livro que te fez passar mal. Eu escolhi o Tartarugas Até Lá Embaixo do John Green. Não que ele exatamente tenha feito eu passar mal, mas como ele é um livro que trata de uma protagonista que tem transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, esse livro além de me ajudar muito, me tocou muito, foi maravilhosa a leitura, é uma leitura que pra mim foi muito rica e me ajudou muito a ver coisas que eu tenho dentro da minha ansiedade, né, dentro dos meus próprios transtornos, dos meus próprios rituazinhos compulsivos, sabe? Esse livro me fez sentir coisas assim incríveis, ele me fez sentir muito, pra mim ele é simplesmente maravilhoso. Tem um vídeo aqui no canal também falando dele, eu vou deixar ali em cima dos cards e também ali embaixo na descrição pra vocês puderem conferir. Pergunta número 3. Férias. Um livro que merece ser lido nas férias. Eu sei que o Natal já passou, mas eu vou fazer uma indicação de livro natalino, que é o Presente do Meu Grande Amor, um livro de contos organizado pela Stephanie Perkins, e é muito, muito bom ler isso nas férias, porque ele se passa não somente no período do Natal, nos contos, tem o período um pouco antes do Natal, o período um pouco depois do Natal, e não só o Natal cristão, fala também do Hanukkah, eu acho muito legal tratar dessas outras culturas também, os contos aqui são maravilhosos, tirando o conto da Lennie Taylor e da Kelly Link, o resto é muito bom. Então eu recomendo muito, muito a leitura desse livro nas férias. A pergunta número 4 é, adeus ano velho, feliz ano novo. Uma dessas questões dessa pergunta é um livro que você precisa ler até o final do ano, você não pode passar ali, terminar o ano sem terminar de ler ele. E eu escolhi o Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude, eu ganhei esse livro da minha amiga Mari, ela tem canal aqui no YouTube, eu já falei do canal dela aqui algumas vezes, que é o Admirável Leitor, então clica ali em cima nos cards para acessar o canal dela, que é maravilhoso. Como já diz aqui em cima, né, vai se tratar de um romance de época envolvendo pessoas LGBT, e esse livro é muito, muito engraçado, eu tô amando, eu preciso terminar ele logo. Ele é gigantesco, mas eu já li 150 e poucas páginas, eu tô me divertindo muito com esse livro. E, ainda nessa pergunta, um livro para começar o ano com o pé direito. Então, um dos livros assim que eu já quero começar o ano lendo é Corte de Nevoa e Fúria, o segundo livro é da trilogia Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maes, que é a mesma autora de Trono de Vidro. Eu li o primeiro livro, o Corte de Espinhos e Rosas, e eu achei muito, muito incrível. E todo mundo fala que o segundo é ainda melhor, e com certeza ainda maior, porque isso aqui é muito grande. Então eu já quero começar o ano lendo isso aqui, porque eu já sei que eu vou amar, é fantasia, é medieval, e tem fadas, gente. Como eu falei no começo do vídeo, eu adoro histórias de fantasia que tenham fadas. O povo feérico, sabe, isso pra mim é maravilhoso. Todo mundo fala que o romance daqui é incrível, então eu quero muito ler essa continuação já no comecinho do ano. Pergunta número 5. Amor de verão. Uma história de amor que aconteça no verão, ou por um breve período. E lógico, com certeza, eu não poderia deixar de escolher um livro que pra mim é assim, um livro que representa essa tag, né, literalmente, que é O Verão Que Mudou a Minha Vida, que é o primeiro livro da trilogia O Verão da Jane Han. A Jane Han, pra quem não lembra, é a mesma autora da trilogia lá de Para Todos os Garotos Que Já Amei, a trilogia da Lara Jean, que recentemente teve filme pelo Netflix, que todo mundo provavelmente deve já ter assistido. Então esse livro aqui é um dos mais antigos da autora, não é o mais antigo, mas é uma trilogia antiga dela, e eu tô muito feliz que eu consegui comprar o livro com a capa antiga ainda, porque é a capa nova que a editora intrínseca vai relançar. Esse livro aqui é da galera. E agora a editora intrínseca, que é a editora de Para Todos os Garotos Que Já Amei, ela vai relançar com novas capas que eu não gostei muito. E eu prefiro essas capas aqui, apesar delas terem fotos, né, todas as três capas. Tem fotos de pessoas que eu não gosto muito, mas especificamente a capa desse livro eu acho maravilhoso. Mas eu não vim aqui falar da capa, e sim o porquê que eu indico esse livro como um romance de verão. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar ali em cima nos cards pra vocês, e também na descrição falando sobre esse livro. Só que basicamente eu vou dizer pra vocês que é um romance adolescente, bem simples, mas ele é bem bonito. É aquele romance que pra você abrir o seu livro na praia, no rio, onde quer que você esteja, que tem um lago, uma piscina, o que for, pra você poder acompanhar, né, naquele verão, pra você poder relaxar um pouco. A leitura desse livro, ela é muito boa. E como eu disse, apesar de simples, o livro é muito bom. Ele trata de uma menina, a Belle, que vai passar as férias de verão, sempre na casa de verão, da melhor amiga da mãe dela. E essa melhor amiga da mãe dela tem dois filhos, quais ela tem um crush, assim, então é muito legal. A história das descobertas dela, da adolescência, né, desses crushes dela, é muito bacana. E eu amo a sensação que eu tenho lendo esse livro. É uma sensação relaxante mesmo, assim, de verão, de férias. Pergunta número 6. Carnaval, um livro que você esperou o ano inteiro pra ler? Eu esperei o ano inteiro pra ler, em leitura conjunta com a minha amiga Tiffany. Vou deixar o link do canal dela ali em cima pra vocês, que é o Amantes da Leitura. O canal dela é muito, muito incrível. E ela posta vídeos com muito mais frequência do que eu. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, então vão lá se inscrever no canal dela. Então eu esperei o ano todo pra ler o terceiro livro da série Academia de Vampiros, que é o Tocada pelas Sombras. A nossa leitura conjunta ficou pro final do ano, que era quando a gente iria finalizar o projeto Renan do Harry Potter, que nós estamos finalizando nesse mês de dezembro. E logo vai ter live e vai ter vídeo também falando sobre como que foi o projeto, tá? A gente não abandonou o projeto. A gente tá sempre falando do projeto lá no Instagram. Então se você não me segue, você tá perdendo todo o conteúdo, então siga lá, A gente já começou a ler, eu já tô na página Cento e Pouquinho também, e tá maravilhosa essa leitura. E eu não vejo a hora de terminar. Pergunta número 7, e infelizmente a última pergunta, é Indique livros que você acha que combinam com o verão. Um dos que eu vou indicar é o Com Amor Simon, que antes era Simon vs. Agenda Homo Sapiens, que conta a história do Simon, que conhece um menino na escola de forma virtual, ele não sabe quem ele é. E o menino também não sabe quem é o Simon, eles vão conversando por e-mails. E é muito legal essa descoberta dele, essa busca dele pra saber quem é esse menino que ele conversa. Então é um romance adolescente muito legal. E o filme que estreou no começo do ano também é muito, muito legal. Eu arrisco dizer que o filme é até melhor que o livro. O filme é muito bom, tem uma cena muito maravilhosa entre o Simon e o pai dele, que me tocou, assim, eu fiquei muito emocionado. Eu indico também Sorte ou Azar, da Maggie Cabot. Esse livro se passa com uma protagonista que é bruxa, e as primas dela também são bruxas. Mas são bruxas diferentes, meio que de fazer simpatia e coisas assim, com voodoo e tal. Mas é Maggie Cabot, né, gente? Então é uma leitura leve, leitura pra verão mesmo, que é perfeito pra essa época do ano. Muito obrigado, Paty, por ter me tagueado nessa sua tag original. Eu achei muito divertido fazer ela nesse momento de verão, mesmo aqui suando um monte com essa luz aqui em cima de mim. Mas é maravilhoso gravar esse tipo de vídeo, porque é um tipo de livro que eu gosto de ler, né? Esse estilo de livro de verão, com esse estilo de férias, né? Com esse estilo de relaxar, assim, de romance. Eu acho muito bom. E se você ainda não conhece o canal da Paty, por favor, se inscreva lá, porque o canal dela é maravilhoso. E finalmente ela voltou a gravar vídeos, porque ela tinha dado uma pausa. Os vídeos dela são maravilhosos, vocês precisam conhecer. Vou deixar o link ali embaixo pra vocês na descrição do vídeo e também nos cards. Não esqueça de deixar o seu gostei ali embaixo, se você gostou do vídeo. E também de se inscrever no canal, pra não perder nenhuma novidade. E claro, me seguir lá no Instagram, porque eu sempre tô postando coisas relacionadas a livros, séries, filmes, música. Todo o conteúdo aqui do canal, você pode ter um contato mais direto lá comigo, então é muito legal. Pra responder essa tag, eu vou taguear a Tiffany, do canal Amantes da Leitura. A Mari e o Gus, do canal Admirável Leitor. E o Leandro, do canal Leandro Alves. Eu acho que todos vocês gostam muito desse estilo de livro, então eu espero que vocês respondam essa tag. Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!